Hum, você me devora Então não sai fora, demora Se não tá por fora Sem você meu coração sofre A lua já ilumina, a rua escura E a verdade nua e crua é que a noite vem chegando E os demônios saem de casa, pois a noite é a brasa Que eles estavam esperando, despachos colocados Em todas as encruzilhadas, evocam os deuses donos da madrugada Violência, ignorância e outras drogas pesadas A noite vão fazendo a cabeça da moçada Tiro nas ruas sirenes, grandes viaturas São o único som que impera nesse lugar A morte e a sorte são fortes na noite escura Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar Meu amor, pense em mim, mas a noite é assim Minha asa, minha casa, meu único lar Pra você me achar na noite vai ser ruim Vai ser difícil você me localizar Então vem já Não posso mais esperar Então vem pra me abraçar Me abraçar A polícia persegue, persegue, mas não consegue encontrar Os donos dessa imensa escuridão A noite é minha navalha A noite não há quem me pegue De alma lavada, de fardo ou de arma na mão Pensa em mim, meu amor E na escuridão de onde estou Vado por ruas vazias, esquinas sombrias E ninguém sabe se o dia começou, se acabou Eu só sei te dizer que a noite chegou A noite sempre chega, ela tarda, mas não falha O dia é a agonia e a noite é a navalha De noite toda hora é hora de tomar cuidado Porque na escuridão todos os gatos são pardos As mães de família rezam pelos seus filhos Que na noite morreram, mataram, correram, sumiram Sempre há de haver de puridão onde houver luz E no vento nós temos que carregar essa cruz A noite é das putas, mendigos, pingustos e loucos E da polícia, que faz justiça como quiser Quem vive na noite não pensa como pensa os outros Quem está na noite está tudo que deve Então vem já Não posso mais esperar Então vem pra Me avançar, me abraçar Você é meu tesão Você está no meu coração Sem você Não sou ninguém Meu bem Oh meu bem Venha, não há problema, não tema A escuridão sempre foi amiga dos negros Ela protegeu o zumbi e a fuga dos escravos Venha, não tenha medo, eu estou do seu lado Anote o meu recado, pois eu sei que estou certo Fique sossegado, estarei sempre por perto Daqui da terra a lua parece ser tão fria O dia já era e a noite não termina Vago por ruas vazias, esquinas sombrias Eu não sei quem me chamou Eu só sei dizer, meu bem, que a noite chegou A noite chegou Vem, vem, noite vem Você é minha paixão e sempre vai ser Onde reina violência, droga O lado escuro da moeda pode crer Fique esperto, não vacile E agora, ela te engole a partir das seis horas Doze horas com você sempre foi pouco Às vezes choro quando você vai embora Então vem já Não posso mais esperar Então vem pra Me avisar Me abraçar Você é meu tesão Você está No meu coração Sem você Eu não sou ninguém Meu bem Oh meu bem Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL